Eu ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha... Compre um piso e sai esse adeus! Eu ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô nem, será que não cabelho nessa mala aí pra ter Eu ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha... Compre um piso e sai esse adeus! Eu ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô nem, será que não cabelho nessa mala aí pra ter Essa aqui, Maldinho! Tô de ligar, tô de ligar, tô de ligar, só pra soltar! Tô de ligar, tô de ligar, tô de ligar, tô de ligar! Sinha esse adeus!